Fala minha família, fala minha galerinha. Lendo os comentários antigos e lendo muita coisa que vocês escrevem pra gente, muita gente gosta quando eu falo mal dos amigos do vovô. Galera, é uma resenha, eu falo mal, mas o que eu falo é só de mentira, pra ver ele brabo, beleza? Então eu vou instigar pro vovô me dizer alguns amigos dele e eu puxar aqui uma resenha. Então o que é que vai acontecer? Vou chegar lá no vovô falando algumas coisas pra ele falar alguns amigos dele que vendem o que tem e eu meter o pau nos amigos dele. Os amigos do véio que conhece, galera, eu tô brincando, viu, véio? Tô brincando, vai, é resenha. É alteração, véio. Vamos lá, se inscreve no canal aí, família, já vou chegar direto. Perguntar se o vovô quer um salgadinho, abrir um salgadinho aqui, ó. Perguntar se ele quer. E aí, galera, vocês têm vontade de conhecer o sítio? Passar um dia aqui com a gente, hein? É. É a nossa vida, véio. Patrocina a gente aí, Chips? Bom dia, meu sogro. E aí, meu né? Bom dia, meu. Salgadinhozinho gostoso da posta. Pera aí, mete um desse daqui. Salgadinho? É, vê. É não, meu né? É bom. Gostoso. Não, esse daqui, vê aí. Vê aí. Pera aí. Um desse só pra tu ver. Esse tem sabor de jaca. De jaca, né? Vê. Não é gostoso? É, mas... Parece jaca, não, né, porra? Não tem nada a ver, mané. Olha. Ele disse que é de jaca, véio. Agora tem o cheiro, não tem, mané? É, porra, de cheiro. Tu tá com cheiro de jaca, isso é cheiro de queijo, meu avô. É, mané, porque o meu nariz é entupido. Qual que é essa porra, né? Olha, joga fora, véio. Negócio, negócio, mané. Mané, negócio oferecido, eu fico meio sem marca, né? Olha aqui, eu tô comendo, ó. Vai, come, vai comer aí. É a patinha, é a patinha de um tigre. Quer, 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 quer aclamar? Não, quer não. Olha, mané. Porra! Olha, mané, que porra é isso? Tu tá passando a mão no meu cabelo, mané? Carinho, porra. Carinho é uma porra, mané. Vai se lascar pra lá e eu quero um homem me alisando, porra. Eu tenho muito carinho pelo senhor, ó. Mas vá se lascar pra lá com o seu carinho. E eu quero um homem me alisando. Vá se lascar pra lá, porra. Vovô, eu faço isso com todo mundo que eu gosto, porra. A coisa é você, vá se lascar pra lá. Você, vô, vô, você com a minha próxima vez, eu vou quebrar seu porcinho. Tá se babando aí, vovô. É, porque você fica malisando, rapaz. Toda hora você vem com essa porra. Vá se lascar pra lá. Tô no salário. Quer não? Quer não? Quer não? Vá se lascar pra lá. Tá nervoso com isso, porra. Mas não vem pegar, não, 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 meu cabelo não, mané. Não vem pra alisar não, que eu vou quebrar seu porcinho. Tá bonito que sua porra... Você vai se lascar, sua porra. Calma, porra. Oxe, calma. Alisando, alisando. Vai, tu vai. Eu vou levar isso na brincadeira, não vou levar isso na brincadeira. Você leva sério. Você leva sério. Você não é pra levar na brincadeira, não. Você leva sério que não vem pro sol sol pra dentro, não. Rapaz, eu te dei salgadinho, tu tá assim mal. Você vai se lascar pra lá. Nunca mais te dar salgadinho, não. Você se lasque só com... Calma. Você tá muito atrevido. Boquinha suja, arretada, a pessoa não pode alisar a culpa. Boca suja, uma porra. Você tá muito atrevido. Negócio de estar malisando. Tá bom, tá certo. Eu quebro seus dentes, viu? Tá bom, tá certo, tá bom, calma. Eu quebro seus dentes, viu? Calma, tá bom. Você tá duvindo que eu quebrar seus dentes agora mesmo? Não, parou, vovô. Vovô, por favor, tá bom, parou. Viu? Como o sol soladinho que tu acaba? Vai se lascar com o seu salgado, bota no seu rabo, sua porra. Ah, meu, eu já disse ao senhor pra tá parando, tá falando isso. Você pode se lascar pra lá. Tá bom, calma, vovô. Você presta atenção. Eu cheguei aqui no crime a boca, porra. Você pode vir me alisar? Tá bom, deixa. Pra vir me alisar? Não aliso mais não. Não aliso não. Vou ver a nota que eu quero seu bolsinho. Viu? Seu cara de... De quenga da porra. Pra vez, quem é o ânsia da porra, pessoa? Só porque a pessoa chega aqui, eu trato bem as pessoas, porra. Cheguei de manhã aqui, ele tratando bem, ele deu um bom dia. Só porque alisei teu cabelo, tu tá nessa. E você me, eu quero ninguém me alisando meu cabelo, rapaz. Eu quero ninguém me alisando, rapaz. Tá bom, vovô, tá certo. Procura, procura, procura. Olha, mano, é você se liga. Mas, vovô. Olha, vê o que eu tô dizendo a você. Como um desse passou a se acalmar? Não, quero porra não. Quero nada não. Quero nada não. Calma, meu, porra. Vai, você lascar a bola. Olha aí, ó. Isso aqui dá nervoso, hein? Por besteira. A vida não é isso não, a vida é paz, porra. Paz de uma porra. Paz de uma porra. De você vir com alisamento, com safadeza. Safadeza, você tá pensando que eu sou algum frango, velho? O senhor tá me babando. O senhor tá me babando. O senhor tá me babando aqui. Vai, oi, oi, por favor, por favor. Vamos brigar não, pô. Olha, mané. Olha, mané. Começa a semana do jardim, pô. Mané, eu vou dizer um negócio a tu, viz. Tá bom, parou. Tu te ajeita, porque pra quebrar o cusinho do, tu sabe que eu não tenho mal. Tá bom, tá bom, vovô. Parou, parou. Vamos fazer o seguinte, vamos brigar não, pô. Vamos brigar não. Então eu não maperrei não? Tá certo. Então eu não maperrei. Tá certo, parou, parou, meu sogro. Meu sogro. Não, mané, mané. Meu sogro. Ei, vamos ficar de boa. Iniciar a semana bem na parte. Vamos. Vamos começar bem. Acabou, vovô. Acabou, tá bom, tá certo. Agora põe uma pegada de cabelo, pô. Põe uma pegada de cabelo? Ei, toda hora você vem com um alisamento. Um alisadinho. Você é a gente, mané. Tá certo, tá certo. Cada um gosta. Se você tem seus machos que você tem balizando ele, vai com eu não. Tá bom. Pega um salgadinho. Vai, se lasque. Vovô, meu salgadinho. Se lasque pra lá. Meu salgadinho, pô. Se lasque pra lá que tu salgadinho. Se lasque pra lá que tu salgadinho. Eu tenho como é que tu faz? Se lasque pra lá que tu salgadinho. Se lasque pra lá. Pra você não estar me oferecendo essa merda. Não me ofereceu mais não. E você já está com um na mão. Se você me ofereceu, eu quero pro seu fucinho. Vovô, para com você. Eu quero pro seu fucinho. Que raiva é essa, velho? Não, porque você, 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 você... Tá bom, calma, velho. Tá da hora. Ô, vovô, vovô. Tem um salgadinho, tem um cagadinho. Não tem trauma de salgadinho? Vai se lascar pra lá. Toma um. Parou, vovô. Parou. Ai, ai, ai. Não faço não, pô. Vovô. Que raiva é essa que tu tem de salgadinho, vovô? Sabia disso não, pô. Porra, viu? Vai, 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 vai. Tá certo. Tá certo. Poxa. Se lascar pra lá. Viu? Você tá... Tá passando, tá, viu? Tá bom, vovô. Pensa qual é o cheiro aqui na minha mão de salário. Para, por favor. Ai! Ai, vovô. Parou, velho. Vai, vai, vai. Vem botar a mão pra o cheiro. Vem, por que tu fez isso comigo, velho? Por que tu jogaste fora o meu salgadinho, cara? Que é isso que tu tem, pô? Tem mais paz, velho. Por que você é mais perreia? Por que você é mais perreia? Vovô. Você chega aqui. Você chega aqui. Eu dou bom dia a você. Eu dou boa tarde. Eu dou boa noite. Você vai perrear nem vir. Vovô. Agora você, quando vem me perrear... Tu tá jogando fora o salgadinho de uma criança. Eu jogo mil. Eu jogo mil. Mil salgadinhos de vim pra cá, eu jogo. Calma, o salgadinho de uma criança, velho. Eu jogo mil. Nela dele, nela, sei o que você pegou. Você tá achando salgadinho. É, eu sou uma criança, pô. Ah, criancinha agora, mas não é. A cabeça sempre é de criança, vovô. A gente cresce no corpo, mas a gente tem que ter o espírito de criança, vovô. Alegria, pô. O espírito de cão. Tu tem o espírito de cão. Tá arreprendido em nome do pai. Tem o espírito de cão. Tá arreprendido, vovô. Isso, vovô. Ai, não, não. Não, não, não. Não precisa, não. Não. Ai, ai, vovô. Ai, ai, ai. Peraí, vovô. Tá bom, não bate. Pega, vai, não. Ai, ai, ai. Parou, vovô. Passou, passou. Passou. Calma, calma. Tu não viu, não? A mosca ali que tava no teu cabelo, velho. Tu foi virar. Parou, parou, parou. Não toque não, não, mané. Tu não toca não, mané. Tá bom, tá bom. Tá certo. Foi uma mosca na linha, para a parede. Olha aí, ó. Vai se lascar no meu cabelo, não, seu porra. Ó, mosca na parede. Vai se lascar, deixa, mosca. Viu? Eu quero mil, moço, eu não quero você minimalizar. Viu? Tá bom. Ai, tá doendo, vovô. Viu? Não vem me analisar, não, mané. Vovô, o que é isso, velho? Você não vem me analisar. Amanhecesse bem, velho. Você vai, eu nasci bem. Eu nasci bem. Tá bom, calma, vovô. Você foi que me aperreou. Tá bom, deixa, deixa. Você foi que me aperreou. Mas chega, eu vou, ó. Corta aqui. Vai se lascar, pala. Oi, eu peguei um negócio com você. Para, vovô. Quero falar com você. Ei, ei, vem cá. Vem cá, vô. Que pecado dia da porra, velho. Ele não gosta que pegue do cabelo dele, não. Essa é nova. Pra ali, velho. Vovô, vem cá. Eu quero falar com um negócio sobre Maria Isabel. Vem cá, é sério. Rapaz, tu tá... Não, não, eu vou falar essas coisas com o senhor, mas não. Rapaz, isso machuca, velho. É pra quebrar seu focinho. Eu tô muito bom hoje. Hoje eu tô bom demais que eu não quebrei seu focinho. É pra quebrar seu focinho. Viu? Pra quebrar seu focinho. Sabe por que eu deixo... Sabe por que o senhor faz isso comigo? Porque eu sou mole, sabe? Porque você é cabra safado. Porque você é cabra safado. Mole não. Você é cabra safado. Viu? Deixa eu falar com o senhor. Você é muita cabra safado. Ei, mesmo o senhor fazendo isso, essas coisas assim, eu gosto do senhor feito pai. Independente. Tá vendo tudo? Ah, pois não vê, não. Se você me considera, não venha com alisamento. Ah, vovô, vovô. Não venha com safado. Eu vou... Aí, aí, vê só. Aí eu vou bater no pai da minha mulher. Vê que coisa feia pra mim. Meter no murro na cara da minha... Por quê? Porque você provocou. Não. Porque você é perreão. Vovô. Você sabe como eu sou. E você vem com safado. O senhor é veinho. Se eu meter o cacete em tu, vai ser ruim. Apoidei, mané. Apoidei, mané. Apoidei. Calma! Calma! Vem cá, né, mané? Vô, não. Vem cá, né, mané? Eu tô sugerindo. Vem cá, né? Calma, calma, vovô. Dá uma tapa, né, mané? Eu me livre de fazer isso. Vai, mané. Vovô, o senhor... Esquece que eu sou um veinho e dá uma tapa, né, mané? Calma, vovô, vovô. Pra gente passar uns 15 anos agarrado aqui. Tá na boca, vovô. Isso. Que pra Deus é essa, vovô? Vai, vai. Ô, vovô, vai. Vai, filho de rapariga. Isso nunca vai acontecer. Vai. Sabe por quê? Que eu tive uma criação que a gente respeita os veio. Veio é veio até morrer. Se você respeitasse, você não vinha com safadeza. Se você se respeitasse... Vovô, eu nunca vou levantar a mão pro senhor de idade. Nunca vou levantar a mão pro veinho. Senhor de idade, não. Senhor de idade, não. Senhor de idade, não. Pra o senhor... Senhor de idade, não. Tá bom, tá certo. Viu? Calma. Senhor de idade, não. Senta aí, senta aí. Calma um pouquinho. Beia um pouquinho d'água. Me chamo de veio. Me chamo de quiser. Agora me chamo de senhor de idade, não. Tá bom, senta aí. Eu quero que o senhor... Senta aí, por favor. Relaxa um pouco. Mas não, se tu fosse embora, ia ser melhor. Não, mas eu quero falar um assunto sério com o senhor. Olha, tu já chegasse com o frio no couro, vai perreir. Desculpa, vai. Sério, 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 sério. Sério. Sério, deixa eu falar um assunto sério. Beba aí uma vinha, vá. Relaxa aí um pouquinho, vá. Eu bebo se eu quiser. Eu bebo se eu quiser. Eu bebo se eu quiser. Não, o senhor não se entalar com sua barba. Eu bebo se eu quiser. Então não beba, vovô. Então não beba, vá. Isso, calma, calma. Rapaz, eu vou dizer sério ao senhor, é pior entrar numa jaula de um leão do que vir aqui falar com o senhor. Não faz um leão não, que você é uma ferreira, mané. Você hoje tá com o carro no couro. Vovô, se eu não fosse acostumado com o senhor todo dia, se eu não fosse acostumado, qualquer um aqui já tinha desistido. É porque... Mas, mané, mas desista, mané. Vai, vai, vai. Ô, mané, mané. Mané, você saia, não passa pelo menos três ou quatro anos sem falar com ele, mané. Tá idoso, a minha vida acaba, meu avô. Vovô. Vá, mané. Eu choro só imaginar ficar longe de tu um dia. Eu choro. Vovô, eu sonho até contigo. Sonho contigo, não sonho contigo. Não, sonho contigo, não sonho contigo. Não, não sonho não. Não vem com o sonho pra eu, não. Se sobe, mas sonho pra lá.